Essa música eu ofereço especialmente pro meu primo Josué de Tatuí É a música preferida dele e faz tempo que eu tô devendo Primo, te amo, tá? Regraçar é reunir dois lados A dor do dia de partir Com seus fios enredados Na alegria de sentir Que a velha mágoa é moça temporã Seu belo noivo é o amanhã Eu voltei para juntar pedaços De tanta coisa que passei Da infância abriu-se um laço Nas mãos do homem que eu amei O anzol dessa paixão me machucou Hoje sou peixe e sou meu próprio pescador Rio, voltei no curso Revi o meu percurso Me perdi no leste E a alma renasceu Com flores de algodão No coração do agreste Quando eu morava aqui Olhava o mar azul No afã de ir e vir Ah, fiz de uma saudade A felicidade Pra voltar aqui Eu me perdi Ah, fiz de uma saudade O sol dessa paixão me machucou Hoje sou peixe e sou meu próprio pescador Eu voltei no curso, revi o meu percurso Me perdi no leste e a alma renasceu Com flores de algodão no coração do agreste Quando eu morava aqui, olhava o mar azul No afã de ir e ver Ah, fiz de uma saudade Da felicidade Pra voltar aqui